Então se você pensa que bom é ser mal Pra mim a vida só tá grande o pau Então seja E se você acredita que sendo imbecil Vai fazer diferença em pau do Brasil Então lá Vá pedindo, vá enganando Vá vivendo de lorota, isso é de iota Vá falando, difamando Do varejo, do atacado Indudindo os amestades Então lá Você está certo quem tá erradando o Papa 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 Você está certo quem tá erradando o Papa